Guia Salão Brasil no stand da Tani na Hair Brasil 2009. Estamos com o William Irra, que vai nos comentar sobre os lançamentos da Tani aqui na Hair Brasil. Para essa Hair Brasil nós temos quatro lançamentos, que são dois secadores, uma prancha e um pedicuro. Esse primeiro lançamento é o secador Tani Ceramic Pro 2200. Um secador com uma grade frontal de cerâmica, que emite infravermelhos que vão secar o cabelo de uma forma mais natural, além da potência dele de 2200 watts. Nós temos também essa prancha, a prancha Orion Pro, uma prancha que tem um controle digital de temperatura, ela atinge a temperatura de até 220 graus. Então ela tem esse controle que varia de 140 a 220 graus. Nós temos aqui esse pedicuro, que é o lançamento da feira também, o Pelix Croma. Ele tem o potenciômetro traseiro, então esse produto é para eliminar a calosidade, a aspereza da pele. O secador compacto, que é o modelo Fit 9000. Um secador turbo compacto, profissional também, de 2200 watts. Tem o cabo anatômico, o corpo dele é um pouquinho mais estreito. E também tem o comando de chaves traseiro. Esse ano nós trouxemos também o secador Turmalina Foton, que foi o lançamento da Rebrasil de 2008. Fez muito sucesso. Então é o único secador do mercado com a tecnologia LED, que é a tecnologia da luz azul. Então o que essa luz azul faz? Ela é uma luz fria, pura, que vai purificar os cabelos, vai revitalizar os fios danificados. E além de secar, ela faz o tratamento dos cabelos também. Então nós trouxemos ela esse ano, porque o mercado tem absorvido muito bem o produto. Nós vamos trazer ela esse ano também. Então a Tani já é uma empresa que já está há 33 anos no mercado. Então nós trabalhamos com linhas profissionais de produtos para beleza. Então trabalhamos com secadores de cabelos, pranchas de alisamento, pedicuros, aparelhos para depilação, máquina de corte. Então toda a linha voltada para o profissional da beleza. Guia Salão Brasil, direto do stand da Tani, aqui na Rebrasil 2009. Obrigado. Obrigado.